Estou aqui em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, e estou em frente à Casa Valduga. É uma vinícola aqui da região, super famosa e é uma vinícola premium também. Eles produzem diversos tipos de vinho, é muito bom. E a Gabi e eu viemos visitar aqui a Casa Valduga. Não apenas fazer a visitação, mas também comprar alguns rótulos. Porque eu gosto muito de vinho. E aqui na região de Bento Gonçalves existem as rotas do vinho. O maior produtor de vinho do país é o Rio Grande do Sul. Então aqui se concentram muitos produtores de vinho. Então estou aqui em Bento Gonçalves e agora vamos fazer uma visita. Aqui é a Casa Valduga. Vamos conhecer, fazer degustação de alguns rótulos. É muito bom. Para quem gosta de vinho e vinho bom, tem que conhecer aqui algumas vinícolas em Bento Gonçalves. Eu não vou apresentar todas, mas eu vou apresentar apenas esta daqui que eu conheci e super famosa aqui na região. Então bora conhecer a vinícola Casa Valduga. Como eu disse agora há pouco, existem diversos produtores de vinho aqui em Bento Gonçalves. Aqui atrás, está vendo? Barreirais. Barreirais. Então vou mostrar para vocês aí as plantações de vinho, de uva. Vinho você não planta, né amor? É, não. Você tem que plantar vinho. Não ainda, né? Desculpa aí, mas falei plantação de vinho não. Plantação de uvas viníferas, né? Fica bem melhor, né? Então é isso, tá bom? Aqui você pode ver aí a plantação de uva, né? Por enquanto alguns parreirais não tem uvas, né? Mas é por enquanto a sua plantação mesmo. É, e vocês que gostam de vinho, né? Vinho é uma das bebidas mais antigas do mundo, né? É uma delícia para quem sabe apreciar. Aqui eles fazem visitação, então você pode vir aqui. A gente não sabe se tem que marcar horário ou não. Mas vamos ver isso e colocamos aqui para vocês também. Gente, aqui tem todos os tipos de uva que vocês podem imaginar. Então vocês vão encontrar uma grande variedade. Você que gosta de tinto seco, de branco ou até mesmo espumante, né? Então, até suco de uva. Não sei se eles, enfim, produzem, né? Mas a grande maioria também tem. Como, por exemplo, a Aurora. E então a gente vai lá. Assim, quando vocês forem escolher um lugar para visitar, não precisa visitar todos, tá? Mas escolha um lugar porque é bem legal. Se você está vindo de Gramado assim como a gente, passa aqui e fica um dia aqui porque é bem gostoso. É, e vale super a pena. Então, agora vamos conhecer a Casa Valdúria. Vamos lá. Um lugar para beber e cair. Quer dizer, ser feliz. Aí não. Ser feliz, né amor? Gente, é com moderação. É. Tem que apreciar o vinho, tá? Não se embriagar. A gente está aqui na frente do Eno Boutique. Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês. A gente. Ó, essa daqui é a Família Balduga, né? Várias gerações dela, na verdade. E é muito bonito ver uma família unida através de um vinho, né? Olha, eles ganharam como o melhor espumante do mundo em 2020. Muito bonita a embalagem também. Olha as taças. Ela também me mordeu. É que a gente sabe mexer. Ela da lá noito. Ela pegou ela no fórum. Ela também me mordeu. Rosé. Muito bom. Moscatel. Deve ser bom, hein? Não tá caro não, hein? Ó. Sessenta e oito. Moscatel rosé. Legal aqui comprando esse kit. Vem duas taças. Olha esse daqui que bonito. Não tá caro não. Não tá caro não. Não tá caro não. Essas daqui são pra ocasiões especiais. Eu pegue também. dois taças. Um, dois e três. Ficou treino. Um, dois, três... Um, dois. Um, dois... Um... Ó, bom, para degustação, o que a gente quer? Eu tenho aqui mesmo. Aqui mesmo? Aqui é a parte da degustação de vinhos. Aqui você tem pacote 1 e pacote 2. No pacote 1, tem esses vinhos para serem experimentados. E no pacote 2, você tem mais tipos de vinho. Ambos os pacotes dão direito a uma taça de recordação. É uma taça confeccionada em cristal, elaborada em cristal e dá direito. O pacote 1,80 reais por pessoa e o pacote 2,120. Bem legal, bem interessante. Eu vou dar um 360 aqui para vocês. Obrigado. Obrigado. Então, gente, pegamos aqui o pacote número 1. Então, vamos fazer a degustação. Mas primeiro a gente tem que preencher isso daqui com o respectivo código do vinho que a gente vai querer. Que eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, se eu quiser este espumante Moscatel Rosé. Eu não vou escrever o nome. Eu vou colocar este código aqui em cima. Porque aí, neste papel aqui, eles vão conseguir diferenciar qual é o espumante ou o vinho que eu desejo. Eu também estou aqui escrevendo, gente. Voltamos já já. Para vocês, vai ser questão de seguintes. Aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho do pacote número 1. Quais vinhos que a gente poderia escolher. Aqui está falando um pouco do pacote, o que você tem direito, os valores. Amor, mostra para eles as nossas passas. Como optamos pelo pacote 1, cada pacote dá direito a uma taça. Então, para a Gabi, uma taça. Para mim, outra taça. Lembrando que as taças são de cristal. Estão usando cristal. Só ouvimos falar. De onde você se chama? São Paulo. São Paulo. São Paulo, o capital mesmo? Isso. Sim. Então, aqui a gente tem um dos nossos vinhos brancos que tem bastante fama, que tem bastante repercussão, digamos assim. Ele é um dos vinhos brancos mais aromáticos, perfumados. Esse aqui não tem passagem por carvalho. É um vinho mais leve, um pouquinho mais delicado. Geralmente, quando se trata de uvas brancas aromáticas, a gente não costuma submeter o vinho em carvalho, em madeira, para não perder essa característica básica da fruta. Então, a ideia é a mesma que seja um vinho mais leve, mais fácil de consumir. Ah, sim. E esse é safra de 2023, então é safra do ano passado. Essa é a safra mais recente que nós temos à venda hoje. Ah, entendi. Mas aí, a partir desse aqui, os seguintes todos, pelo que eu vi, são diferentes. Pelo certo, sabe como vocês fizeram. Tá bom. Obrigado. Boa noite, fica à vontade. Obrigada. Obrigada. O que você achou, amor? Muito bom. Nossa, uma delícia. Esse aqui é muscatel. Esse de uvas brancas foi apresentado para vocês. Agora foi. Gostei muito desse. Nossa, uma delícia, hein? Bom, né? Gente, se vocês tiverem oportunidade de venho, isso daqui vai agregar muito na experiência de vocês, tá? Vinho não é só provar. Você tem que sentir todo o aroma e toda a uva vizinha que está presente nele. Então, bem, é muito gostoso. Então, agora vocês vão conseguir, a partir da ordem, estabelecer uma comparação direta entre os merlots. Esse aqui é um merlot mais leve, mais delicado. Ele não tem passagem por carvalho, então ele é mais frutado. Quanto que esse tem passagem por pelo menos oito meses em carvalho francês. Então, ele vai ter um toque mais amadeirado, mais defumado. Vai lembrar um toque de especiaria, talvez café, tabaco, baunilha, tudo isso em função do estágio em madeira. Nesse caso, ele é um pouquinho mais leve mesmo. Esse aqui é 2020 e esse aqui é 2022. Então, dois anos mais jovem. Tá vendo? Você acha que tem alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo. Obrigada. Beijinho. Vamos lá. Esse daqui que ele serviu primeiro foi o que eu escolhi, tá, gente? Então, eu vou provar o meu primeiro e depois eu vou dar pro Rô suplementar, tá bom? E realmente o cheiro dele tem... Mas parece que ele realmente passou por barril de carvalho, que realmente foi. Bem forte. Bom, né? Bom, mas ele é bem forte. Ele é gostoso, mas ele é diferente do outro, realmente. O Rodolfo tava certo. Ele é bem mais encorpado. O outro não senti tanto... Um gosto, assim, de... De uva, de fato. Esse daqui é mais gostoso. Mas é de gosto também, né? Sim. Gente, é o estado. Esse só... É o terceiro rolo. O terceiro ou quarto eu não sei mais contar, porque eu também não lembro. Eu não tô nessa situação, tá? Mas... Rodolfo tá até vendo. Não tá? Amor, pelo amor de Deus, eu tô ficando com medo. Isso, vai comendo, porque... Meu Deus do céu. Tá bom demais. Tô vendo que tá bom. Cada olho pro mal, meu Deus. Eu tô vendo, ó. Hum? Foi todo isso? Não é, amor? É. É. E beber não dirige. É, não pode dirigir, não. Verdade. A gente vai chamar um praxe. Eu vou... Eu vou limover no meu carro. Olha. Eu vou fazer um bebê. Vai comendo, isso. Muito bem. Bebe água, tem água aqui, ó. Comendo. Cadê sua água ali? Degustação de vinho, né? Isso aí. Isso aqui são só cinco rótulos. Fica feliz. Meu Deus, tá feliz até demais. Gente, isso daqui é brincadeira, tá? Só pra esclarecer. Rodolfo não tá desse jeito, amor. Fala sério agora. Aí eu ouviu e ele não tá mais o mesmo. Eu, pá. A pessoa vai acreditar. Assim, é... Brincadeira essa parte. Não, assim. Ele fica meio alto, né, quando bebe. Eu não tô nesse estado. De ficar revirando o olho, né? É. Tem um olho pra cada lado. Você é só o personagem, gente. Pelo amor de Deus, tá? É. Conscientização, tá? O bebê não dirige. Muito bem. Né? Muito bem. Mas é isso. A gente tá degustando vinho aqui. Bem interessante. Bem legal. É... A gente tá na Casa Valduga. É uma casa... Assim, tem uma tradição já aqui em Bento Gonçalves. É muito bom. Sim, eles têm várias gerações, né? Assim, muitas gerações. Desde 1875. Sim, a gente mostrou ali no começo do vídeo, né? A foto do pessoal. Muito legal. É. E é muito bom. Se puder, venha pra cá conhecer a Casa Valduga. Claro que assim, eu não apresentei outras lojas, outras empresas, né? Produtoras de vinho. Porém, escolhemos uma, que é a Casa Valduga, pra poder criar conteúdo. Sim. Pro canal no YouTube. Mostrando aí o vinho, né? Os rótulos. Realmente, o vinho é muito bom. Os vinhos da Casa Valduga são vinhos primeiros. Primeira linha. Primeira linha. São vinhos que harmonizam bastante com carne, com queijo. Então, são vinhos que harmonizam bem. Então, é isso. Se você gosta de vinho pra si, é um bom vinho, tá? Isso aqui não é vinho barato, tá? Esquece. Nada de vinho de 30 reais. Nada, não. Cerezes, esses vinhos aí. É outro patamar. Tá? É periquita. Oi? Tô falando do vinho. Existe um vinho chamado isso? Tem. É um vinho português. Português, né? Eu não conheço. É chamado periquita. Com todo respeito, né? As periquitas de Portugal. De Portugal. De Portugal. É isso, tá? Esse vinho aqui, ele é outro nível. Não se compara esses vinhos do vinho. O vinho do Português é gostoso, né? Mas o vinho da Casa Valduga é um vinho muito bom. Gostoso. Tem suave, meio seco e seco. É muito bom. E harmoniza aí com diversos tipos de carne, queijos. Realmente vale muito a pena. Venha conhecer, então, a Casa Valduga aqui em Bento Gonçalves. Aqui, hoje, a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês. Olha, eles oferecem água também, pra vocês não ficarem altos. E um escutinho, né? Porque, querendo ou não, pra gente, cinco rótulos não é pouca coisa. Se fica um pouco alto mesmo, é normal. Aí, ó, Rodolfo comendo e bebendo água, né, amor? Porque senão não aguenta. Daqui a pouco eu bebo minha água. É, daqui a pouco. Aí ele não abriu a água dele, que tá aqui, ó. Eu já abri a minha, porque eu tô intercalando, porque senão não tem como. Gente, né, a gente fica alto é muito fácil. Gente, eu tô muito zonzo, nossa. Eu não sei nem quantos vinhos que você projeta. Para de me dar as mãos. Não, eu quero ver seu olho vermelho. Não tá vermelho. Tá, é, olho de fogo, amor. Ó, louco. Olho de fogo. Tá nesse estado, é? Ah. Eu não vou pegar o carro, gente. Tô, ao menos, amor. Amor, para de te dar as mãos no rosto. Obrigada, muito obrigada. Sim. Muito gentil essa parte, viu? Olha o de fogo. Ainda tem o restinho aqui, ó. Ó. Esse daqui é o terceiro ou o quarto? É o quarto, então. Acho que é o quarto. Eu já perdi as contas, gente. Os vinhos daqui são maravilhosos, tá? Falando sério. Olha, são vinhos premium, primeira linha, tá? Então, venham sim, venham experimentar os vinhos dele. Façam a degustação. Tem degustação com mais quantidade de vinhos, mas é aquilo. Se você for dirigir, não beba, tá? Por favor. É muito perigoso, principalmente a estrada que vem pra cá. Tem muitas curvas, então, cuidado. Tá bom? A gente vai terminar aqui a nossa degustação. Daqui a pouco a gente mostra pra vocês um pouquinho da cafeteria também que a gente vai passar lá. Porque não tem bolachinha e água que dê conta de tantos vinhos. Isso que a gente só pegou cinco rótulos, né? Imagina se tivesse pegado dez. A gente ia sair daqui carregado. O que não é intenção. A gente quer se divertir e não sair daqui carregado, né? O que é muito feio também, né? Então, tchim tchim pra vocês. Agora a gente vai escolher os vinhos. A gente gostou. Tá aqui, né? Dois... É... Tem dois lotos dos iguais. É, exatamente. Então, teve alguns vinhos aqui que a gente escolheu em comum. E gostamos muito. Então, eu vou lá pedir, tá bom? Então, vou pedir uma caneta pra circular qual vinho que a gente vai levar, tá bom? No caso, foi o primeiro e o último, né? Que foram... Cadê aqui? É... O 142... Na verdade, o PR-142GF. E o quinto, que foi o NA-207GF. Tá? Esses dois a gente tem certeza que vai levar. Se a gente for levar a caixa com seis, a gente vai acabar escolhendo outros. Que cada um gostou, no caso, né? Porque a gente experimentou um pouco de tudo, né? Então, fica mais fácil. Eu vou lá pedir, então... É... A caneta, né? Assim. Né? Ó. Eu tô bem, tá? Tô bem. Não tô... Não tô caindo. Tô... Capim, mas não cai, né? Tu pica, mas não cai. O importante é não cair. Tu pica, mas não cai, né? Exatamente. O importante é não cair. Eu vou pegar o... Uma caneta. A caneta. É. Gente, se eu posso... Beleza? Não a caneta, por favor. Você tem que pegar a dedo. É. Obrigado, gente. Valeu. Eu não tô alto a esse nível. Amor, para. Eu já expliquei pra eles. Você não tá alto a esse nível, não. Aqui. Para com isso. Que feio. Amor. Vamos lá, vamos lá. É o primeiro e o último. É o 1 e o 5. É o 1 e o 5. Isso. Tá. Então... Marca aí. Vou colocar um asterisco. Isso. Aí a gente... Como a gente vai ver se vai levar a caixa de 6, provavelmente a gente vai escolher outros. Tá. O ruim é aquilo. É lembrar qual que é o gosto de cada um. Né? Do gosto eu lembro muito bem. Você lembra? Lembro. Amor, para de brincar. Eu tô falando sério. É o que me deixou mais... É assim. Eu tô falando sério. Ainda bem que eu não vi de salto, porque senão a gente tava caindo. Dá, se é seca. Assim, a gente tá alto, mas não alto a ponto. Amor. É, enfim. Vamos lá. O importante é não cair, né, amor? É, vamos lá. Vai chifrando os barrancos aí. Ai, para com isso. Vamos lá. O primeiro e o único, um risquinho. Tá, eu tô riscando isso aqui. Com as três linhas. Isso. Um asterisco. Aí depois... Depois, aí eu não lembro mais. E eu gostei de todos, para falar a verdade. Eu acho que... É, dá para perceber, né, amor? Para, amor. Dá para... Não, sério. Eu tô falando sério. Dá para perceber. Pera aí, gente. Gente, de verdade. Vocês acham que eu tô bíblada? Não. Eu não tô bíblada. Eu tô, não. Talvez um pouco alto, mas... Ainda tô melhor que ele, né, amor? A cara. Gente, é brincadeira. Isso daqui, tá? Eu quero deixar bem claro para vocês. E não tá desistado, não, tá? Até porque que, ó, tem água. Ele já comeu. Cadê os pacotinhos, ó? Os pacotinhos que eu já mostrei para vocês. Tinha um... É... Tipo, umas bolotinhas, sabe? Integrais e tal. Era bem gostoso. Mas aí, agora a gente vai escolher quais pacotes que a gente... Pacote não. Quais vingos, né? Vamos levar. Porque a gente vai levar o da promoção, né? Que tá mais barato. Então, levando seis... Sai um pouco mais em conta do que levar, sei lá, três, quatro. Tá bom? Ele vai assinar lá aqui e vai ver quanto vai levar. De qualquer forma, a gente vai ter dez por cento de desconto. Sim. Você que faz a degustação, você vai ter esse desconto. É bem legal. É. É aquilo, né? Se tem alguém dirigindo, não beba. A gente sabe que é difícil, gente. Mas é aquilo, né? Depois passa na cafeteria, toma um café, come um docinho, espera um pouco. E aí sim você pega o carro, tá? Não pega o carro logo após pegar a degustação. Porque a probabilidade de ter um acidente é muito maior. É, uma dica, tá? O açúcar, ele quebra o efeito do álcool. Não cem por cento. Não cem por cento. Mas assim, não vou dizer que vai eliminar. Mas isso, eu digo, quebrar o efeito não significa que ele vai eliminar a possibilidade de não ser flagrado no etilômetro. Então assim, isso aí é pra evitar acidente. Não é pra burlar a fiscalização, tá? Então assim, o açúcar, ele diminui o efeito do álcool. Esse efeito de você, o reflexo, o equilíbrio que você perde por conta do efeito do álcool, isso aí é diminuído com o açúcar, né? Então é muito importante comer um chocolate, tomar um café, né? Pra eliminar. Agora, se for flagrado o problema, isso aí eu tô falando com relação a um acidente, tá? É, porque você pega não só a sua vida, mas a vida do outro, que não tem nada a ver, né? Se você fez uma degustação, aqui o outro não tem nada a ver com a situação. Então, um, você tem que preservar, não só a sua vida, mas o outro também, gente. É muito importante isso. Então coma um chocolate, chocolate ao leite mesmo, com açúcar. Vai tomar um café. Eu não gosto de tomar café com açúcar, mas bota um açúcar no café, porque o açúcar, ele diminui o efeito do álcool no organismo. Ou seja, essa coisa de equilíbrio, de você não ter o reflexo, entendeu? Diminui a possibilidade de acontecer algum acidente, tá? Mas isso não diminui, infelizmente, não diminui o... Como é que fala? O teor alcoólico, né? O teor alcoólico. Ele vai diminuir só o efeito mesmo, tá? Isso aí fica a dica, tá bom? A gente vai dar uma pausa aqui, vai tomar um café, vai comer um doce, alguma coisa. Mais ele, né? Porque no caso é ele que vai dirigir. Então, a prioridade é ele. Eu posso até ficar um pouco zonza, mas não vai acontecer nada. Agora, se tiver fiscalização, aí, gente, eu vou, né? Porque não vai se perder. E assim, a gente tem que ser responsável, né? Eu sou... tem que ser responsável mesmo. Então, eu sei que eu bebi, eu não vou dirigir agora. Eu vou tomar um café, vou comer um doce. Dar uma volta aqui. Dar uma volta, vou caminhar, entendeu? É isso, tá? Fica aqui essa dica. Se beber, não dirija, tá? Ah, então não posso ir pra... Pegar e entrar aqui, não. Daqui, estamos em Bento Gonçalves, tá? Então, que é umas duas horas e... Dá umas duas horas e meia, duas horas e quarenta minutos, dependendo do trânsito. Daqui até Bento... Estamos em Bento Gonçalves, né? Daqui até Gramado, aproximadamente em 160 quilômetros. Então, é uma distância muito longa. Sim. Até porque tem muitas curvas também. Então, o perigo é principalmente a curva, né? O acidente. Então, como a gente tá em um ponto um pouco mais baixo, a gente vai subir. Gente, imagina se aconteça um acidente de vocês, infelizmente, jogar um carro lá de cima. É muito... Acontece. Mas, assim, a gente não quer que aconteça. Nem que a gente, nem com nenhum dos nossos leitores, nem com ninguém. Então, por isso que a gente tá dando essas dicas, tá? Se puder, não dirige. Pega um táxi, pega um ônibus, qualquer coisa. Mas, se não tiver como evitar, se previna, tá? Bebe água, espere um pouco no local. Não vá direto e pegue o carro. Porque, ali sim, a probabilidade de acontecer um acidente é muito maior, né? E é aquilo que eu falei. Você não coloca só as suas mãos no rosto. Existe uma pessoa que vem passear, por exemplo, tá vindo pra cá, ou tá indo pra um outro lugar. Imagina você, então, romper a vida de outra pessoa. O tamanho do remorso que você vai ter na sua vida. Fora os processos legais, entendeu? A gente quer que vocês tenham um passinho legal, que vocês se divirtam, né? E não que abusem do álcool. Porque, assim, álcool é legal? Sim, até certo ponto. Mas não a ponto de chegar a ter um acidente. Porque é muito triste, sabe? Então, a gente tá aqui demonstrando isso pra vocês. Falando que a gente fez a degustação. Mas, de momento nenhum, a gente tá incentivando. Vocês peguem o carro de imediato. Ou até mesmo peguem o carro. Se vocês tiverem uma outra opção, usufruam o DELF. Sejam mais direito de um depois de bebê. É, no nosso caso, a gente não tem opção. Porque a gente veio de carro e a gente vai ter que voltar. E não tem ninguém pra levar o carro. E é longe ainda, né? É muito longe. Nossa, são 160 quilômetros daqui até Gramado. Então, vou dar uma pausa. A gente vai comer um chocolate, alguma coisa. Depois de um tempo, aí sim eu vou. Quando eu sentir que eu tô bem pra dirigir. Não tô alto, zonzo nem nada. Aí eu pego o carro e bora voltar com segurança. Sim, com segurança em primeiro lugar. Tá bom, galera? Fica a dica. É isso aí. Daqui a pouco a gente vai mostrar um pouquinho da cafeteria pra vocês. A gente filmou outras coisas também. Então, eu digo aqui, colocar em sequência. Espero que vocês gostem do vídeo. Não esquece de deixar o like, seu comentário. Compartilhe aqui, se vocês já vieram aqui ou em outros vinícolos. É muito importante pra gente. Seu comentário. A gente gosta muito de interagir nos nossos canais. Tá bom? Então, é isso aí. Até daqui a pouco. Na cafeteria. Acabamos de sair aqui da Casa Valduga. Né, amor? É. Olha a situação dela. Tá um pouco alta, só. Só um pouco, né? Bebeu seis garrafas, né, amor? Sei lá. Cinco. Não, porque cinco, né? Cinco degustações. Então, assim... A gente sabe que o vinho é bom quando sai caindo, né, amor? Não, eu não tô caindo, mas eu tô alta. Não tá porque eu tô sentada. Não, gente, é assim, é aquilo. Cada um tem que se conhecer, porque eu sei que eu tô alta quando eu começo a dar muita risada. E eu tava nesse nível. É. Você só sabe se o vinho é bom quando você fica nesse estado aí. Quando você começa a cair, chifra barranco, chifra apóstolo. Eu não tô chifrando barranco no do jibre? É, não tem, é. Realmente. Né? Então, é isso. Gente, se beber, não dirija. Se beber, vá de carona. Tá? Eu tô bem, porque... Apesar de ter bebido, né? Eu, assim, eu comi, esperei um tempo, bebi bastante água, pronto. Estou bem. Agora ela... Ah, eu te dei minha bolachinha. É, exatamente. Te dei metade da minha água. Por que eu não sou estuda? Então, se beber, não dirija, vá de carona. Né, amor? Exatamente. Agora, bora voltar pro gramado, porque... Deixa o seu like, seu comentário. É isso. E deixa aí uma figurinha de taça de vinho aí. Você vai assistir até o final, hein? É. A gente vai dar uma olhada. Gosta de vinho? A gente escuta todo mundo. É, se você gosta de vinho, então deixa o seu comentário aí. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.